Música Bola rolando pra você ligado na Globo, vamos lá então, tempo para Arnaldo, César Coelho de olho na arbitragem, olha que vai ser jogo muito pegado Arnaldo Boa tarde Cleber, boa tarde a todos, o Daronco é um árbitro da moda, é um árbitro que está atravessando uma fase excelente, é um árbitro que tem um preparo físico muito bom, mas o jogo é difícil Música Movimentação foi feita Boa movimentação Agora o posse mal feito Dá até para bater para o gol E fez a defesa Bloqueio na hora do chute Rolou para quem vem de trás Pro gol Abra o placar no comecinho do segundo tempo Boa jogada, a aproximação foi muito boa Excelente né, vem de trás sem marcação Isso está começando a acontecer exatamente porque tem, está tendo liberdade para sair um pouco mais pro jogo Perdeu a bola Ótima presença defensiva do... Trinta minutos São trinta minutos de ataque contra defesa Pode até ser um risco calculado, o jeitão dele de jogar, de fortalecer o sistema de marcação para puxar o contra-ataque Só que tem muita qualidade do outro lado, tem volume Uma hora eles encontram o espaço Até aqui não jogou E ela raspa o travessão Boa jogada A aproximação foi muito boa Excelente né, vem de trás sem marcação Isso está começando a acontecer exatamente porque tem... está tendo liberdade para sair um pouco mais pro jogo Limpo, bateu Bateu pro gol, bateu forte demais Se não bate tão forte talvez fizesse o gol É isso, o domínio foi perfeito Aí faltou um pouco mais de capricho, às vezes não é força, é jeito Tem a chance até do chute pro gol, olha, como a possibilidade Tem a chance do chute pro gol Fim do primeiro tempo E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time E é muito cedo pra você economizar e querer administrar resultado Se impõe, controla o jogo no campo de ataque Tenta dar volume e até aumentar o placar Se deixar gostado E a bola tá em jogo neste segundo tempo E tá na frente Se não for uma cavadinha, for uma cavada Jogou pra frente Voltou pra fazer o corte E o goleiro se estica todo Manda pro escanteio Vai botar a bola lá pra dentro da área 14 minutos Do segundo tempo Limbor vai fazer o gol O juiz marca a falta O jogo fica tenso e nervoso Bom, se o juiz ficar pitando e conversando, conversando e pitando Essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos Já perdemos o minuto Tem a chance até do chute pro gol Olha a boa possibilidade Por favor, pode ser cobrada lá pelas 6h15 da manhã E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. E o goleiro se estica todo, manda para longe e o árbitro apita, termina o jogo, comemora os jogadores em campo, imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória!